Maria Hotel bonito, né? Hotel bonito São três? Não tem? Não faz São três quatro não são não? Não Não, é um quarto É um trigo Abre A Rantina Los Hermanos Os Hermanos Os Hermanos Os Hermanos Aqui a gente comeu a comer, aqui é mais para comer. Mostrou a ida? Sim. Olha aí. Obrigado. 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 Na hora que eu ia, ficou nervoso. Não ficou nada. Obrigado. Obrigado. Infelizmente, é isso mesmo. Tirou, Denise? Chegou bonitinho. Eu vou filmar um pouquinho assim. Ah, que lindo. Que lindo a rua. É. Linda a rua. A rua. Ela morada. A rua. Eu vou filmar uma businha en todos os lugares. Chega aqui. Vocês são anotinhos. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Agora a rua. Que lindo! Onde está prazer? Quando liga. Ela morada. Que lindo! Muito bom dia! É proibido para morrer... Que loucura! Eu sou brasileiro, mas eu venho quase aqui toda semana. Achei bonito. É tipo uma rapidez. Eu também. Vamos lá. Só que eu dei. Não é de? Só em Marte. Essas estados aí são da época do Martinho Lutero. Quando... O Mari, nós vamos ouvir, né? As escadas estão sujas. Nossa, estão bem sujas. É tipo teve protesto. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.